Eu acredito até que o professor que não gosta de dar aula, ele acaba desistindo no meio do caminho. Eu já tive vários colegas que começaram a trabalhar um ano, dois, e acabaram desistindo, trocando de profissão, indo para profissões bastante diferentes da área que pretendiam, porque viram que não era aquilo que eles queriam. Então, acho que o professor tem que gostar muito de dar aula, tem que gostar de estar com o aluno, com a sala de aula, com aquele trabalho, porque você não acaba desistindo mesmo, como acontece em todas as profissões. Eu acho que a gente tem que ter aquela vontade de estar ali, tem que ter aquela vontade de ir para frente, senão acaba trocando, acaba indo para outra área. Eu acho que até deve-se fazer isso. Acho que se a pessoa está em um lugar que não gosta, se está dando aula e não é aquilo que sonhou para si, eu acho que deve trocar, deve buscar outra profissão. Novo Hamburgo tem 1.610 professores. E no vídeo que nós assistimos no primeiro bloco, a frase de grande impacto que aquela professora disse na tribuna foi estão querendo, querem que eu com um quadro e um giz na mão salvem essa nação. Vocês se sentem assim? Muitas vezes sim. Muitas vezes eu sinto que as famílias colocam uma responsabilidade em cima do professor, de chegam assim e dizem, ah, meu filho não lê. Muitas vezes, meu filho não lê. O que tu poderias fazer para que meu filho começasse a ler, sabe? E aí a gente diz, mas a família também tem que ajudar, né? A família tem que ajudar na educação, a família tem que olhar, muitas vezes, o caderno em casa, perguntar para o filho se tem prova, auxiliar no estudo, sentar junto, explicar. E essa não é uma situação que é recorrente somente nas crianças da escola pública. No ensino privado também. Também acontece. Tem muitos pais que não... Porque a gente imagina que numa escola, como na escola de aplicação, por exemplo, que é onde a senhora dá aula, que os pais desses alunos, sejam todas pessoas, né? A gente imagina, sejam todas pessoas que gostam de ler, que têm um ato de leitura, que conhecem todos os jornais de grande circulação. São pais bastante informados, assim. É um pouco diferente, né, da escola pública, mas eu vejo que são pais que não têm tempo. E aí a falta de tempo, não conseguir dedicar tempo para essa criança influencia diretamente na educação? Para que elas consigam se desenvolver em escola de aula? Com certeza, né? Mas eu gostaria de voltar na pergunta inicial, sobre a questão se o professor se sente um salvador da pátria. Na verdade, eu acho que nos discursos, nas falas, nas expectativas como um todo, todo mundo considera que a educação, ela é capaz de resolver, de melhorar qualquer situação do nosso país. E não é? Não, eu acredito. E até quero dizer assim, eu escolhi ser professora porque eu acredito que ela é uma das profissões. Não existe nenhuma outra profissão sem ser professor. É isso. Ninguém se forma, ninguém torna-se um médico, um jornalista, um engenheiro, sem ter passado pela escola, sem ter tido contato com o professor. Então, nós somos os formadores. Então, de certa forma, nós somos responsáveis por muitas coisas, mesmo não sendo reconhecidos. Agora, assim, o que a sociedade impõe e, ao mesmo tempo, é uma dicotomia, né? Porque quando eu falo em investimento e educação, não tem grana para investir. Entre as prioridades que a gente vê, a educação é sempre prioridade no discurso. Mas, na prática, nós questionamos, né? Quando nós temos uma lei para garantir que o professor tem o seu espaço para planejar, para oferecer uma boa aula, não existe recurso para isso. Quando nós falamos em salário de professor, seja na rede privada ou na rede pública, também há um questionamento. Quando nós falamos de número de alunos por sala de aula, seja na rede privada ou na rede pública, também a sociedade não é, muitas vezes, parceira deste salvador da pátria, dizendo assim, não, nós queremos oferecer melhor condição de trabalho para que ele realmente possa fazer a diferença. E são 25 mil alunos em Novo Hamburgo. É, tu está se restringindo ao número da rede municipal, né? É, na rede municipal. Mas nós temos aqui... Isso, na rede municipal. Na rede municipal. Fica claro. Mas, professora, eu queria agora falar com vocês um pouquinho justamente sobre isso. Os pais, eles não dão muita atenção para os filhos, isso pode se refletir no ensino deles, mas isso também reflete no comportamento social. Vocês têm medo da violência na sala de aula? É uma situação que eu acho que todo professor tem um pouco de medo, né? Eu acredito que todo professor já tenha passado por alguma situação de violência em sala de aula. Mas a gente também tem que aprender a lidar com isso, né? A trabalhar com isso, se preparar para isso. Porque isso está cada vez mais constante. Eu tenho a sorte de trabalhar em duas escolas que isso quase não acontece. Não tenho tantos problemas assim. Mas já trabalhei em outras situações, né? De violência dentro das escolas, né? De que a gente via esse tipo de coisa. Então, a gente tem que estar preparado para também saber o que fazer numa situação como essa. Algum colega de vocês já sofreu ameaça? Já. Por parte de alunos ou de pais? Sim. E como é que se lida com isso? É isso. Na verdade, a questão da violência que o professor sofre, existe aí pesquisas. E a Ana disse bem. Todos os professores, de alguma forma, seja a violência física ou verbal, já sofreram. E isto é um dos grandes desafios para a colega Kátia, que está ingressando nessa profissão. É como lidar. Nós temos na vida acadêmica, na nossa formação, às vezes a ideia de que nós vamos chegar na sala de aula, na escola, e nós vamos concretizar tudo que aquilo academicamente a gente construiu, que a gente planejou. E não acontece, né? E a violência realmente, eu acho que é um desafio para todos nós. E motivo de muita desistência, né, Ana? Muitos professores desistem de ser professores. Por causa disso. Por causa da violência. E é algo que a gente realmente tem que parar. Porque a violência, o que é escola? Por que o professor e por que a escola tem essa complexidade? Porque ela reflete a nossa sociedade. Tudo o que acontece, né, todas as demandas da nossa sociedade acabam refletindo na escola. Então, nós vivemos numa sociedade violenta.